Música Música Mas quem quiser Meu amor É só desejo Eu vou ser Oh Mas quem quiser Meu amor É só desejo Eu vou ser Eu vou ser Olha que eu posso Um beijo Doce Um barco 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 Sim, bora, vou passar, você toma conta Mas eu gosto de você, vestida, eu gosto de você É nada, eu gosto de você, bonita Eu gosto de você, desarrumada Eu gosto de você, eu gosto de você Não é nada, de casa na sua maré Eu não é nada, eu gosto de você Não é nada, eu gosto de você É nada, eu gosto de você, desarrumada Eu gosto de você, desarrumada Eu gosto de você, desarrumada Eu não é nada, eu gosto de você, desarrumada Ah, que chão pelo doido Que toca de fogo Que eu moro em grande Ah, que macho doideira De todas maneiras Não é nada, eu gosto de você Ah, eu gosto de você Se inscreva no canal.